Olá, coleguinhas, aula de ciências, o tema Meus Sentidos. Na página 3, nós podemos perceber o ambiente por meio de algumas partes do nosso corpo. Essas partes são conhecidas como órgãos dos sentidos. Os olhos possibilitam a visão. As orelhas são responsáveis pela audição, o nariz é responsável pelo olfato, a língua é responsável pela gustação e a pele possibilita o sentido do tato. Sublime, nos quadros acima, as palavras que representam os sentidos. Depois, escreva-as a seguir. Aponte em seu corpo e diga em voz alta o nome dos órgãos dos sentidos. Na página 4, vamos descobrir como os sentidos nos ajudam a perceber o ambiente à nossa volta. Tato. Com a pele, sentimos a água do banho, a dor quando nos machucamos, também sentimos se a água é quente ou frio, áspero ou liso, macio ou duro. Olfato. Com o nariz, percebemos os cheiros agradáveis, como o perfume das flores, e desagradáveis, como o cheiro de uma fruta estragada. Gostação. A língua o movimento ou alimento dentro da boca e também nos permite sentir os diferentes gostos dos alimentos. Na página 5. Visão. Por meio dos olhos, nós podemos ver as cores, os tamanhos e as formas das pessoas e das coisas. Audição. Com as orelhas, ouvimos os sons do ambiente, como uma música, o barulho dos carros e a voz dos amigos. Você estudou no início do capítulo que algumas pessoas, como a Dorinha, não têm o sentido da visão. Também existem pessoas que não têm o sentido da audição. Observe a gravura. Algumas pessoas usam aparelhos que as ajudam a ouvir. Há muitas formas de interagir com as pessoas que não enxergam ou não escutam. Como você se comunicaria com uma pessoa com deficiência visual ou auditiva. Na página 8. Cuidados com os órgãos dos sentidos. Você estudou que a pele, o nariz, a boca, os olhos e as orelhas são os órgãos responsáveis pelos cinco sentidos. Tato, olfato, agustação, visão e audição, respectivamente. Agora conheça alguns cuidados que devemos ter com os órgãos dos sentidos. Os olhos. Cuide bem dos seus olhos, lendo em locais bem iluminados e nunca olhando diretamente para o sol. O nariz. Limpe o nariz durante o banho e proteja-o com um lenço quando espirrar. Cheiros desagradáveis servem de alerta. Se você sentir um cheiro desagradável, avise ao adulto. A língua. Evite ingerir alimentos como muito quentes e nunca prove substâncias estranhas. As orelhas. Lave as orelhas com cuidado e evite ouvir sons muito altos. Além disso, não coloque objetos no interior das orelhas para não machucá-las. As mãos. Ou a pele. Proteja a sua pele. Evite-se expor ao sol entre as 10 e as 16 horas. Use sempre protetor solar. Na página 9, das atividades. Número 1. Vamos identificar os órgãos dos sentidos na foto ao lado. Circule de letra A, verde, o órgão que você usa para tirar uma flor. B, vermelho, o órgão que você usa para ler um livro. C, amarelo, o órgão que você usa para sentir o gosto do suco. E D, azul, o órgão que você usa para ouvir uma música. Segunda, escreva o nome do órgão que você usa para sentir a água quente do banho. Terceira, assinale a ilustração em que o olfato identifica uma situação de perigo. Quarta, explore o seu sentido da audição. Para isso, feche os olhos e preste atenção aos sons ao seu redor. Que sons você identifica? Na página 10, muitas pessoas com alguma dificuldade para ouvir utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar. Observe o alfabeto desta língua. Esses sinais são feitos com as mãos, com a mão direita. Então, você pode. Agora, complete a mensagem abaixo. Para isso, recorte as letras que estão na lateral da página e cole-as no espaço correspondente. Eu percebo o mundo ao meu redor por meio dois. Aí, você recorta as letrinhas aqui e forma a palavra. No caso, sentidos. S, você está vendo aqui o símbolo. O E, o símbolo. O N, o símbolo. O T, o símbolo acima. O I, o símbolo da letra I. O O, o D, o símbolo da letra D. O O e o S. Beijos, amores.